Essa tempestade de poeira que você viu aqui no começo do Balan Geral levantou poeira pra tudo quanto é lado em várias cidades aqui no interior de São Paulo e isso no final da tarde de ontem e claro, Franca foi uma das cidades mais atingidas. Balan! Assustados, os moradores registraram de pontos diferentes a imensa nuvem de poeira se aproximando de Franca. Ai, que eterno! Olha isso! Olha isso! Quando ela chegou, lojas e casas foram fechadas às pressas. A tempestade de vento e areia parou carros em ruas, avenidas e rodovias da região, prejudicando a visibilidade dos motoristas. Pessoal, 10 para as 4 da tarde, olha como que está em Anguera, poucos quilômetros de Ribeirão Preto, vento, terra e escuridão. Em pouco tempo, a nuvem de poeira tomou conta da cidade. A temperatura despencou 12 graus. Não houve registro de acidentes. Franca, que não vê uma chuva forte há mais de 3 meses, enfrenta um severo racionamento de água. E tudo ficou coberto pela poeira. A companhia de abastecimento fez um apelo para a população evitar o desperdício de água para limpar toda a sujeira. Infelizmente, a gente teve que poupar o máximo possível e teve que só ser no balde mesmo, no pano, com a vassoura também, né? Mas deu tudo certo. Ainda bem que o pessoal aí está todo mundo bem consciente. E a gente tem que fazer isso, né? O caminho agora é esperar chuva. O caminho agora é esperar mais chuva, né? Ontem choveu um pouquinho, mas a gente ainda espera muito mais, né? Precisamos, né? Outras cidades da região também sofreram com a tempestade de poeira, causada pelos fortes ventos e constantes queimadas na área rural. Em Ribeirão Preto, os moradores também fizeram vídeos. Em Colômbia... Meu Deus do céu, olha a velocidade que está vindo pra cá. Guaíra. Olha Guaíra como que ficou. O dia virou noite. Era de dia agora, passou a poeira, ficou de noite. Meu Deus, eu tô chegando. Vou morrer. Vou morrer. Ai! Ai! Ai, meu Deus. Ai, não vai dar tempo. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Ai! Morri. Vai pegar eu. Ai, já era. E garapava. E tuverava e restinga, o fenômeno também foi registrado. Uma explicação bem simples, é que essa tempestade veio associada a frentes de rajada, que são fortes rajadas de vento associadas a núcleos de chuva que se formaram na região. À medida que esses núcleos de chuva se formam, essas rajadas de vento começam a ganhar força, começam a ganhar força e elevam toda a poeira que está na superfície para níveis um pouco mais altos da atmosfera. Por isso que a gente vê aquela barreira toda de poeira se formando nessas regiões. Mas depois de todo o poeirão, também veio a chuva nessas áreas. Os volumes, inclusive, foram significativos em alguns pontos, mas ainda assim foi muito isolado. No caso de frango e ribeirão preto, os volumes chegaram aos 20 milímetros. Algumas outras áreas tiveram uma chuva um pouquinho mais volumosa, mas ainda assim foi uma chuva passageira. É uma chuva passageira, precisa chover mais e precisa ter menos poeira, né? Muito pó, pouca água, ainda hoje, ó, levantou poeira para tudo quanto é lado e o gasto de água hoje é maior para quem tem, porque as pessoas ainda estão limpando suas casas, né? Mas fica o conselho aqui, é claro que você pode xingar, falar o que quiser, mas balde com água e tentar usar o pano, né? É a vassoura, passa o pano molhado uma, duas vezes para tentar amenizar, evita a mangueira com água, porque já não tem, tá bom? Levantou poeira e que susto, rapaz, e o cara aí não morreu, porque nós não tivemos nenhum registro de morte por poeira aqui na região.